e olha aí pessoal esse vídeo aí olha essa esse carro sendo levado pela correnteza nas ruas né uma gota de frio provoca inundações catastróficas na comunidade de Madrid na Espanha isso foi hoje dia 4 de setembro de 2023 em algumas zonas de Madrid caíram mais de 200 litros em poucas horas houve várias situações difíceis que a população viveu danos materiais gravíssimo em vários municípios de Madrid na Espanha valeu pessoal se inscreve no canal um abraço tchau e até o próximo vídeo valeu E aí